Música Vamos lá, música da depressão total O que é isso aqui mesmo? Ah, Gustavo Milton Vamos jogar D4 Vamos lá, se uma Rita Lee Ah é, ela morreu né Vou jogar assim Vou botar a música dela Aqui é H3 Mas ele tá jogando um jeito esquisito né Música terrível? O que é isso? É poesia Gustavo Miyoto Como assim? Vamos jogar com a 4 Vamos jogar com a G5 Nunca vi esse tipo de lance Hum, que lance engraçado esse hein Vamos meter o cavalinho E5 Tomar Tem que tomar de cavalo né Porra, esse não é muito arriscado? Isso precisa ser 4 O que que eu tô O que que eu não estou vendo? Super delicado aqui pra ele já né Aumenta? Não, o volume tá bom Tá meio baixo, um pouco mais baixo né Que o normal Sofrência Total sofrência essa H4 faz o que aqui? Os P5 D por E5 Talvez E pro final não Toma, toma Cavalo E6 É chato esse final Mas Ah, o que eu ia em assim E4 fica estranho né Tem os cavalos F7 rolando também Não sei se pressa Dama B3 Eu acho que Eu vou gostar Eu gostei da H4 aqui Cavalo E6 eu esqueci Mas é Dama H5 Talvez né Então eu vou tomar de peão Eu acho B5 Cavalo E6 Ah, daí Dama G4 Talvez seja muito bom né Não, ele tem F6 ainda O outro era bem seguro né Mas esse aqui parece tão bom né Ele tem alguma opção aqui Que eu não tô vendo Cavalo F3 Não, toma Esse toma, toma, toma Toma não né Não vai dar certo nunca isso Vai dar certo? Não, não vai dar certo isso F4 eu tenho né E bispo E2, tá bom É isso né Confere pessoal, tá certo Cavalo F3 G por F3 Torre E5 D por E5 Dama H4 F4 Bispo G4 Bispo E2 Tá tranquilo né Torre D8 Bispo G4 Torre D1 Bispo D1 3 pés pela dama Tranquilo né Confere Tá beleza Vocês falaram Tá falado Ah, eu tenho Dama G4 Pensando bem Porque F6 eu volto Ele segue cravado Tá, eu vou jogar isso então Ele tá tentando fazer isso funcionar Uma dessas loucuras que eu falei Porque direto aqui Eu achei muita loucura né Dama H4 Tem que pensar também né Cavalo H3 Toma Dama H4 Bispo G3 Dama H3 Cara, aí Torre E1 deve ser bom né Bispo G4 Bispo F1 Dama H5 Bispo P2 Bispo F3 Aí eu troco, troco E dama D3 Ele jogou Ah, ele tentou fazer isso mesmo Só que de jeito um pouco diferente Bom, tem que tomar isso aqui Depois eu penso né Ah, essa é uma versão melhor mesmo Não tem E6 aqui ganhando? E6 parece bem bom né Sei lá, vou jogar depois eu penso Fechar o bispo dele não pode ser ruim né Ah, ele esqueceu desse lance né Eu também esqueceu desse lance né Dama H5 Dama H3 Eu jogo Dama D6 Aí ganha muito simples Dama G5 ele tem que tentar Mas RH1 né Bom Já tem um Dama D8 aqui na fuça dele Eu posso coroar esse peão né Mas aqui não faz uma Dama nova? Que isso Ok Vamos coroar cavalo aqui Como é que é? Cavalo, RH8 Cheque Vou coroar uma Dama Tá bom né O que que faz aqui? Ficou só uma aloprada Bom, tem o Dama F4 né Que é o lance mais covarde da história Dama 8 Bispo D1 Dama G8 também dá né Aí está bom né Dama 8 Tinha é Dama D6 Tinha 5 mil lances ali né Cheque Bom, Dama D6 trocar as damas já né Tá bom, vai Dama D6 vai dar mate 5 vezes né Mas esse aqui tá bom Esse aqui vai ganhar mais rápido Porque ele vai abandonar agora né Beleza Caramba, estamos jogando com os Mikhail Com os Mikhail Tá enlouquecido hoje né Pois tem que tomar de cavalo em E4 Loucura que ele fez aqui Ele tentou muito forçar a barra aqui Aquela linha acho que dava certo né Também Cavalo F3 Toma 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 Dama H4 F4 aqui Única F4 hein Única Bispo G4 Essa linha mesmo certinha Bispo P2 Torre D8 Olha, única também Só que aqui eu tenho Dama D8 também se eu quiser Mas essa linha tá certa também Não tem muita opção não Ou dama em D8 Ou dou a dama aqui Ó Tá bom Foi correta aquela análise lá E aqui E6 Ele esqueceu D6 né Porque nessa análise aqui O peão tá em D4 ainda Então ele esquece Nessa interferência mata o cara na hora né Esse aqui tá bom né Dá uma 8 Aqui tá Dá uma 6 Boa partida Boa partida Pô, tamo com 7 pontos Temos 7 pontos Vamos Promover a cavalo também ganhava Também ganhava Tchau E aí Obrigado.